Espinafrando a marmota Versão Brasileira, Herbert Richards Espinafro de primeira categoria Meus bebês, hora do bainho, minhas plantinhas Nada melhor que um refrescante banho Agora devem ficar bem sequinhas para que o ferro não enferruje Inseitecido Não queremos formigas nas plantinhas, não é? Prontinho, hora de ir para a caminha Agora uma boa mamadeira Essa fórmula fará minhas plantinhas ficarem bem bonitinhas Comida de planta Isso é o que eu chamo de um belo berçário e tranquilo Meus bebês Uma marmota Agora deixe meu espinafro em paz, rapaz Volte aqui! Volte para cá Fui na frente! Partido. O que é isso? Eu te peguei. Estou indo para a plantação de espinafre. Prego-te. A água vai dar um jeito nisso. O que é isso? Não vou aguentar mais. Com licença. O que é isso? Pode rezar. Agora eu não tenho coragem de puxar o gatilho. O que é isso? Eu acho que sou um coração mole. O que é isso? Acho que não é isso. Espinafre. Com mil camarões. Com mil camarões. Com mil camarões.